Por mais que tente, não entendo Todo mundo enlouquecendo Quem é que está com a razão E tanta gente ainda lendo Velho e novo testamento Sem compreender a lição Verdade é voz que vem de dentro E mata a sede dos sedentos O pior entre os meus sentimentos De mim foi levado, enfim, pelo tempo Mais um milênio vem nascendo De repente se perdendo A melhor das ocasiões É só questão de investimento Em vez de armas, alimento Deixar viver, dar o pão Nesse universo tão imenso O meu caminho Eu mesmo penso E se um dia restar meu silêncio É que as minhas canções se perderam no vento Deixar viver, dar o pão Nesse universo Nesse universo tão imenso Nesse universo tão imenso O meu caminho eu mesmo penso E se um dia restar meu silêncio É que as minhas canções se perderam no vento E se um dia restar meu silêncio É que as minhas canções se perderam no vento